Estamos aqui na penúltima rua do setor 10, as informações aconteceu, um roubo de uma motocicleta em uma academia ali no setor 2. A gente se encontra aqui na penúltima rua do setor 10. Segundo informações, o elemento chegou aqui com essa motocicleta e entrou dentro da residência aqui. Os policiais neste momento se encontram aqui dentro fazendo a varredura. A gente acompanhando aqui para poder levar mais informações aí para você que acompanha a nossa programação. Penúltima rua aqui do setor 10, onde a gente se encontra, neste momento tem três criaturas da polícia militar por aqui. E a gente aqui para mostrar para vocês as informações sobre essa situação. Diga uma coisa, essa motocicleta realmente foi a motocicleta que foi roubada lá na academia do setor 2? Não, a gente não sabe dizer porque a vítima, a informação que chegou pela central é que era uma motoneta vermelha. E chegando aqui na casa a gente encontrou essa motoneta preta, mas ela é produto de roubo sim. Ela verificou através do chassi dela que ela é produto de roubo? Correto, foi verificado. Aí agora a gente vai procurar saber ao certo se realmente é essa que foi roubada da pessoa, se foi passada a informação errada da cor, aí vamos saber se é essa que foi roubada agora. No caso aqui moraria um dos infratores que praticou roubo ou furto que teria roubado essa moto? Não, a gente não sabe dizer. O que a informação chegou é que o rapaz entrou nessa casa, aqui na penúltima rua do setor 10, com a motoneta que era produto do roubo, só que chegando aqui não foi encontrado ele. Parabenizar pelo trabalho de vocês, rápido, agiu e já está levando a motocicleta para a Unispo. Correto, exatamente. Vamos ir para a delegacia agora. Parabéns. Vamos acompanhar a polícia militar, neste momento vai levar a motoneta até a Unispo para poder registrar o boletim de ocorrência. A motocicleta foi reconhecida, foi verificada, é produto de roubo. A motocicleta foi reconhecida, foi verificada, é produto de roubo. Patrícia de Bravo, que aprendeu essa moto. Qual é a história dessa moto? Teve uma ligação dia 190, que no endereço lá, chegou um indivíduo de nome Marcelo com essa moto e colocou ela dentro da casa e colocou uma tábua na frente para tampar. Aí esse solicitante que ligou lá, falou que essa moto era roubada. Aí chegamos no local da rua mesmo, a gente viu a moto lá sem paque. Aí a gente entrou, checou pelo chassi e a moto deu roubada mesmo. Vocês localizaram essa moto lá no setor PED? Positivo. Bom, e agora? Agora a gente vai instalar a ocorrência e entregar no plantão para a providência. Essa moto tem restrição? Tem restrição de roubo. Já localizaram a vítima? Ainda não. A gente vai puxar pela placa o endereço e vai tentar localizar ela. Bom, o Gói estava na mão na rua do setor PED, falando de uma moto que foi roubada agora há pouco, uma vermelha. Acabou então localizando uma preta. Teve um desencontro de informação, né? O pessoal ligou lá na central, falou que teria sido uma moto roubada lá no setor PED, só que não falou a cor da moto, só que falou a moto sem paque. Aí achou que era a mesma moto, só que não era. É outra já de outra situação, né? Quer dizer, essa é uma e a outra é outra. Talvez essa pode ter sido usada para roubar a outra, né? Mas é distinto aí as imóveis.